É rapaziada, o flamenguista é algo assim incrível né, na live de ontem inclusive os caras estavam comemorando o empate do internacional que mais uma vez eu vou com as regras da FIFA agora tá, que ontem na live eu não tinha essas regras em mão, provar pra você que o jogo ontem foi roubado, eu acho que nem precisava disso né, eu nem precisava disso, porém eu vou me dar o trabalho de provar pra você que tá assistindo aqui o vídeo, deixa eu só focar a câmera melhor que foi roubado o jogo de ontem, nada além disso, só fazer uma pergunta pro flamenguista que tem o nariz maior do que o corpo normalmente né, a morfologia do nariz do flamenguista é uma coisa absurda, quando você cai no chão flamenguista quando você de repente, sei lá, você tropeça, você cai com a mão pra trás assim ó, você cai dessa forma aqui no chão você coloca suas mãos pra trás assim, e o nariz hein, você não vai ter que colocar a mão pro nariz não chegar na frente eu acho que você vai ter que colocar a mão né, então eu vou te explicar aqui no conjunto de regras da FIFA o porquê que foi patético parte de vocês vindo na live de ontem comemorar o empate do Inter roubado e eu espero que no jogo da Libertadores vocês tomem dois gols do Grêmio, roubado, dois, dois, pra vocês sentirem na pele ou um só, um só já é o suficiente, pra vocês sentirem na pele como que é, tá, agora a regra é uma ofensa se o jogador deliberadamente toca a mão, toca a bola com a mão e o braço, inclusive movendo a mão aconteceu isso? ontem o William, ele realmente, de maneira deliberadamente, ele foi tocar a bola com a mão? não né, ele foi só apoiar porque ele ia cair no chão ganha posse ou controle de bola depois que ela toca na mão e braço e depois ou seja, o Palmeiras ganhou posse de bola por conta do toque do William? também não, se criou uma oportunidade, que é o que a gente vai ver agora marca gol adversário, cria uma oportunidade de gol não foi a bola na mão, a jogada ela estava acontecendo não foi a bola na mão do William que criou a oportunidade o que criou a oportunidade foi a jogada, que isso fique bem claro né é lógico que a partir do momento que a bola pega no William e vai pro adversário no caso pro Lucas Lima, consequentemente, ou posteriormente pro Bruno Henrique claro que houve uma criação de oportunidade, mas era a jogada não foi o toque de mão que criou essa oportunidade marca o gol adversário diretamente com a mão e o braço mesmo que seja acidental, inclusive pelo goleiro ou seja, o gol de mão, acidentalmente ou não, não vale isso é bem claro aqui nesse conjunto de regras que está na descrição do vídeo geralmente é uma ofensa se o jogador toca a bola com a mão e braço quando a mão e o braço se tornou o seu corpo anormalmente maior ou seja, entendeu? tá? foi o que aconteceu com o William? ele abriu o Cristo Redentor lá, Flamenguista? foi o que aconteceu? não, não foi a mão e o braço está acima ou além do nível do ombro a menos que o jogador toque deliberadamente a bola que toca na sua mão ou braço tá? não, também não, né? as ofensas acima se aplicam mesmo que a bola toque a mão e o braço de um jogador diretamente da cabeça ou do corpo incluindo o pé de outro jogador que está próximo exceto pelas ofensas acima, geralmente não é uma ofensa se a bola tocar na mão e braço de um jogador aqui eu vou ler rápido, tá? porque também não vem ao caso diretamente da cabeça ou do corpo do jogador, incluindo o pé diretamente da cabeça ou do corpo, incluindo o pé de um jogador próximo se a mão ou braço estiver próximo ao corpo e não aumentar o corpo de maneira anormal coisa que eu já expliquei aí quando um jogador cai e a mão e o braço está entre o corpo e o chão para apoiar o corpo mas não se estende lateralmente e verticalmente, tá? ou seja, naquela jogada lateralmente não aconteceu e verticalmente aconteceu somente para o apoio do William no chão enfim, né? lembrando também que o Gagliotti falou e obviamente ele não estava com um papelzinho na mão que se eu tivesse ou se os seguidores aqui do canal assessorassem o Gagliotti ele teria ido naquela coletiva de ontem ali, sabe? naquela que ele parou para falar com o jornalista com o papel na mão ficaria muito melhor, né? para ele mostrar mas infelizmente ele só foi deu a cara dele falou até que bem ontem, enfim explanação mas para o brasileiro que adora comemorar as coisas com roubo é choro, né? você que depois que assistir esse vídeo você se deparar com os comentários aqui falando que é choro já sabe que é o cara que gosta de ganhar no jeitinho que é o cara que gosta do jeitinho brasileiro quando você lê aqui os comentários e vê que é choro você já sabe identificar que tipo de pessoa é essa que comenta que quando a gente traz uma situação para a melhoria do futebol brasileiro e não somente para o para o umbigo do Palmeiras e o cara coloca que é choro você já sabe que é o tipo cara que gosta de levar vantagem competitiva, né? enfim é necessária a maior clareza para a mão na bola especialmente nas ocasiões em que a mão na bola não é intencional e é uma ofensa, certo? a reformulação segue uma série de princípios o futebol não aceita que o gol seja marcado por uma mão e braço mesmo que acidental o futebol espera que o jogador seja penalizado por mão na bola se obtiver a posse e o controle da bola ou seja houve posse do William? não, não houve posse é natural que o jogador coloque o braço entre o corpo e o chão presta atenção para o apoio ao cair e ter a mão e o braço acima da cintura e do ombro raramente é uma posição natural em que o jogador corre o risco de ter a mão e o braço nessa posição inclusive ao deslizar ao deslizar inclusive ao deslizar que não foi o caso de ontem ontem foi o braço dele para se apoiar na queda tá aqui, ó enfim vocês ainda querem discutir que o lance de ontem foi irregular contra o Palmeiras? observações minhas a única ocasião que aqui foi algo do inscrito, tá em que a FIFA se diz que qualquer toque mesmo que acidental característica em fração é quando o jogador marca diretamente o gol com a mão ou o braço existe uma diferença muito clara entre criar uma ocasião de gol com a mão usar a mão para dominar a bola antes de fazer o gol e marcar o gol diretamente com a mão e aqui no Brasil estenderam essa regra porque eu não sei e eu também não sei tá, já bem claro dizendo que qualquer toque de mão é infração é pro jeitinho meu amigo meu amigo sabe por que que estenderam essa regra? é pro jeitinho é pro VAR poder ter o jeitinho da interpretação e eu tô explicando isso pra vocês com a maior naturalidade diferente da live de ontem o Brasil é o país do jeitinho no futebol fora do futebol então por que que eles modificam a regra da FIFA? pro jeitinho eles tem que ter o jeitinho brasileiro até na tecnologia ah vai colocar o VAR mas pera então agora vai ter que ser aplicação de regra por regra não vai mais poder ter jeitinho não vai mais poder agora a gente manipular os jogos não vai mais poder agora aquele time que nunca ganha nada e só ganha com arbitragem é não, não vamos dar um jeitinho vamos modificar até porque ninguém vai ler a regra da FIFA né então vamos modificar aplicar da nossa do nosso jeito da nossa maneira falar que as as regras são oriundas da grande CBF aquela instituição na qual nunca houve corrupção a gente modifica tudo tudo que tá lá na FIFA a gente aplica aqui no Brasil até porque é uma terra sem lei né aqui o Brasil e aí a gente vai ter um campeonato muito mais competitivo com muito mais emoção parecendo uma novela na qual o futebol não vai ser o ponto principal e sim a arbitragem né desses árbitros inclusive que depois vão apitar normalmente inclusive o árbitro que estava lá no jogo de Flamengo e Internacional estava operando o VAR contra o Palmeiras e Internacional pois bem rapaziada isso aí é o futebol brasileiro goste você não goste você goste eu não goste eu se você quer um entendimento mais profundo do que eu falei aqui descrição desse vídeo agora a gente roda a ficha pensa pra frente é tentar ganhar o campeonato mesmo com tudo até porque na vida do Palmeiras isso não foi diferente em 2016 isso não foi diferente nunca então a gente já sabe que se você quer palmeirense comemorar mais um título é sim o que depender de mim o que eu puder explanar aqui jogar na cara desses caras eu vou estar fazendo porém é importante que você divulgue esse vídeo que você pegue essa descrição divulgue a descrição pra outros palmeirenses poderem esfregar na cara aí dos caras que falam que é só choro né porque é a maneira mais rasa de você debater você falar só choro e você colocar as regras na cara deles aí mas eu acho que se você colar esse texto todo que tá na descrição eles não vão ter capacidade de ler então às vezes pode ser tempo perdido também tá bom Palmeirense se gostou do vídeo não esquece deixa seu like tamo junto até a próxima valeu Tchau